Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, manda retirar bandeira do Brasil Império, hasteada na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Segundo o Tribunal de Justiça, o hasteamento da bandeira é homenagem aos 200 anos da independência do Brasil, a serem comemorados em 2022. Será que fosse uma bandeira comunista do PT? Ele tiraria? E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e segue a gente.